Agora, olha só, existe uma teoria que identifica o perfil de funcionários numa empresa com base no comportamento deles. Foi criada pelo PHD em Psicologia pela Universidade de Harvard, William Marston. Todos os detalhes estão no livro As Emoções das Pessoas Normais. Vamos ver na tela, olha lá. O primeiro deles é o funcionário executor, se encaixa ali no perfil da dominância, buscam um rápido resultado ali no que eles fazem, por isso são motivados por desafios, tendem a ser competitivos. O segundo é o comunicador, relacionado ao perfil de influência, que tem como foco os relacionamentos dentro da empresa, prezam pela liberdade e pela criatividade. O terceiro é o analista, no perfil ali de cautela, eles querem qualidade, consequentemente precisão, então costumam ser bastante críticos porque eles enxergam padrões altos. O quarto é o planejador, no perfil de estabilidade, costumam colaborar no ambiente de trabalho, preferem a sensação de segurança, são leais e trabalham bem em equipe. Carnal, a lealdade tem que ser muito importante no ambiente profissional, né? Eu acho que a lealdade é fundamental, claro, de novo, a gente tem dito isso obsessivamente, ela não inclui a quebra da lei. Você não pode ser leal, por exemplo, se você testemunha crimes de violência, de assédio, dentro da empresa. Mas é uma das coisas que mais perturba o ambiente de trabalho, a vida inteira como professor sempre foi um desafio, é a pessoa que ouve as coisas entre os colegas e, de repente, fala para a direção ou fala para os alunos. Colegas na minha área que levam decisões do conselho de classe para os alunos e dizem, é, você foi reprovado por fulano. Então, essa deslealdade, ela é brutal. Agora, críticas entre nós, críticas entre o grupo que trabalha, elas podem ser até produtivas, mas deslealdade é muito complicada. Tem uma questão também que é a da política na empresa, né? Então, você sempre tem que manter ali as boas relações e muitas vezes as pessoas têm dificuldade em ouvir uma crítica direta. Até que ponto essa política pode atrapalhar no resultado da empresa, Gabi? Então, sabe que a gente estava, enfim, você falou sobre os perfis, o fofoqueiro e tal, eu fiquei pensando em que medida que a gente também não olha para o outro e enxerga a característica negativa em tudo aquilo que não é habilidade nossa, né? Porque a gente acha, de alguma maneira, que a gente precisa concentrar todas as habilidades. Então, de repente, eu olho para uma pessoa que se desenvolve melhor nas relações humanas e eu vou dizer que aquela pessoa puxa saco, porque afinal é uma habilidade que eu não tenho e eu preciso me afirmar sem trazer, enfim, visibilidade para a minha falta. Mas sobre a empresa e a questão da crítica, eu acho que a gente pode fazer um paralelo com algo que a gente também sempre diz aqui, que é a história do homem cordial como característica do brasileiro e cordial no sentido de afetuoso, é afeto, é emoção. Porque a minha sensação, e eu converso isso com vários amigos que trabalham, por exemplo, em outros países nos quais as relações profissionais são mais profissionais e menos pessoais, aqui a gente leva a pessoalidade para o ambiente de trabalho. E a gente tende a tornar afeto o que às vezes é uma crítica só a determinado... Não estou dizendo que a crítica deve ser feita de maneira grosseira, porque eu não acredito em nenhum tipo de desrespeito, mas ela pode ser feita de maneira objetiva. Inclusive para que a gente poupe as arestas da comunicação, para que a gente seja mais eficiente nas nossas relações. E a gente deveria partir do pressuposto de que somos imperfeitos e de que por isso a crítica ao nosso trabalho, qualquer que seja ele, é algo absolutamente natural. Até porque muitas vezes o que eu faço e satisfaz um superior especificamente, pode não satisfazer o outro. São relações e como todas as relações a gente precisa encontrar pessoas com quem a gente funcione. Eu costumava dizer muito isso no escritório. Às vezes um advogado júnior escreve uma petição para mim e eu não gosto da maneira dele de escrever e isso não significa que ele escreva errado. Significa que para mim não funciona, mas pode ser a escrita ideal para outro profissional. Claro, respeitados as regras do português e tudo mais. Mas eu penso que talvez, e esse é um ideal meu, mas que a gente pudesse objetivar um pouco as nossas relações. De novo, menos emoção e mais razão. Não é para a gente não ter nenhuma emoção, mas é um pouquinho menos para a gente poder simplificar isso. O fato de eu dizer, Carnal, eu não gostei muito do que você disse em tal programa, eu não concordo integralmente com a sua abordagem sobre determinado assunto, Mário. Não significa que eu ache vocês péssimas pessoas. Significa só que naquele ponto específico a gente diverge e está tudo bem. Como é que a gente faz para conseguir adequar? Se no caso, quem toma as decisões sobre a orientação do trabalho, um superior, como é que você se adequa àquilo? Se você não concorda com aquele direcionamento, será que aquela empresa é o seu lugar? Será que você deve procurar outro lugar? Todas as decisões que podem ser tomadas com menos afeto. Não assumir como ofensa pessoal, né? Claro, a menos que seja uma ofensa. Sim. E aí a gente precisa diferenciar as coisas. Saber fazer bem essa crítica de um jeito objetivo.